Tenho uma labora de trigo plantada Tenho uma envenada de gado lotada Bastante dinheiro não me falta nada Agradeço a sanfona, minha vida é folgada Bastante dinheiro não me falta nada Agradeço a sanfona, minha vida é folgada Eu fui bom caúcho de onde fazendeiro Fui bom labrador e também bom roceiro Avancei bastante, vou trocar porteiro E tocando cordeona ganho meu dinheiro Avancei bastante, vou trocar porteiro E tocando cordeona ganho meu dinheiro Dei um pulo alto e cheguei nesta lista Completando a honra de um bom repentista Como um carro novo que corre na pista Tocando o sanfona me tornei artista Como um carro novo que corre na pista Tocando o sanfona me tornei artista Agradeço ao povo que me auxiliou Que me fez subir na altura em que estou Que Deus tem dobro que me desejou E essa minha gaita muito me ajudou Que Deus tem dobro que me desejou E essa minha gaita muito me ajudou